Hoje se completa um mês que o pequeno Henrico tomou a medicação para tratar a distrofia muscular de Duchenne. O medicamento, que custou 15 milhões de reais, foi aplicado em São Paulo. Aliás, a família ainda está na cidade, mas deve voltar em breve para Varginha. Na tarde de hoje, os pais do Henrico falaram com a TV Alterosa sobre a recuperação emocionante do garoto. Olha só! Uma imagem emocionante. Henrico, pela primeira vez, conseguiu levantar sozinho de frente. Um registro feito pelos pais. Isso! De novo! De novo! Aí! Parabéns, meu amor! Que vitória! Henrico está com a família em São Paulo desde que tomou a medicação para tratar a distrofia muscular de Duchenne há 30 dias. Ele está sendo acompanhado por médicos o tempo todo. Ele está super bem, graças a Deus. Hoje a gente está com 30 dias da medicação. Tudo correu bem, os exames estão vindo muito bons, poucos efeitos colaterais, um pouquinho de enjoo. Cada dia é mais forte, né? É isso mesmo. Nós estamos em São Paulo, estamos isolados com ele, porque como ele está imunossuprimido, ele precisa ter esses cuidados. Foram meses de luta para conseguir o medicamento avaliado em cerca de 15 milhões de reais. Henrico uniu o Brasil e se tornou o primeiro a tomar o remédio Elevides no país. Agora, a família batalha para que mais crianças também possam ter essa oportunidade. E essa semana é decisiva, viu? Nos Estados Unidos já teve aprovação para todos os pacientes acima de 4 anos com Duchenne. E a gente espera que a Anvisa aprove Elevides no Brasil para beneficiar várias outras pessoas. Estamos com aqui a lista dos nossos raros, as outras crianças também para tomar o Elevides. A gente espera que todos consigam. É isso mesmo. O Henrico foi medicado. Nós somos muito gratos a Deus, a Nossa Senhora e a todos vocês, anjos do Henrico. Mas nós queremos também que as outras famílias sintam essa alegria que nós estamos sentindo. Uma esperança de que nosso filho tenha uma vida longa e feliz. Henrico deve voltar para Varginha em breve. Uma certeza, toda a batalha valeu a pena. Afinal, Henrico está salvo. Se Deus quiser, em breve, nós vamos voltar ao convívio com as pessoas que a gente tanto ama. e o Henrico vai poder voltar para a escola, que ele está sentindo muita falta. Na hora que você levanta. Vem, vem. É isso! De novo, de novo. De novo. Aí, parabéns, meu amor. Que vitória. Olha, o simples ato que para tanta gente passa despercebido, que é levantar da cama. Não passou despercebido para o Henrico. Para ele, é uma vitória. E é uma linda vitória. A gente está acompanhando a história do Henrico desde o início. Desde que a família começou a campanha no final do ano passado. E eu tenho tanto, mas tanto orgulho, de uma forma ou de outra, a fazer parte de tudo isso, junto com a TV Alterosa, que abraçou essa causa com tanto amor. Eu converso com os pais do Henrico, o Eric e a Marina quase todos os dias. Faço questão de saber como é que ele está, como é que ele está reagindo ao tratamento. Eles postam nas redes sociais, mas a gente quer sempre estar perto, entender como tudo isso está acontecendo. E graças a Deus, ele está ótimo. Essas imagens foram feitas hoje. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela foram feitas hoje. Henrico, vem logo, meu amigo. Vem que eu quero te dar um abraço. Que você tenha vida longa, recheada de amor. Olha, feita agora há pouco essas imagens. Essa imagem na sua tela foi feita agora há pouco. Olha a carinha dele de alegria. Olha os pais, tudo que eles passaram. Então, muita saúde, Henrico. Saúde. Obrigado a você de casa. Até amanhã.